Nesse painel em que nós tratamos do futuro do contrato de trabalho, diante dessa realidade que nós vivemos das modificações, flexibilizações e, sobretudo, da substituição do trabalhador pelas máquinas, a dificuldade está como resolver o problema da massa trabalhadora que será substituída pelas máquinas. Como faremos para dar sustentação econômica, em primeiro lugar, para essas pessoas que não terão emprego, não terão, portanto, meio de sobrevivência. Isso nós não podemos esquecer que o trabalho dignifica a pessoa. Todos querem viver e sobreviver, pelo menos, do próprio suor. Então, esse painel tratou desse tema importantíssimo. E a conclusão que chegamos é que, se no futuro vier a acontecer de as máquinas substituírem realmente a mão de obra humana, terá de haver políticas públicas para que se possa sustentar essas pessoas. O Estado, então, terá que realizar esse trabalho de dar essa sustentação. E como seria? Então, a proposta, o que chegou à conclusão, é que a política que resolverá isso. E a política pública, porque com a diminuição da mão de obra e a substituição pelas máquinas, obviamente, o custo da produção diminuirá. Portanto, o empresário ganhará mais, terá mais condições de contribuir, quer dizer, pagar mais impostos. E o Estado, então, se fortalecerá dessa forma. E com isso, conseguirá suprir essa necessidade material, digamos assim, para que as pessoas possam, pelo menos, viver com dignidade. Então, foi essa a conclusão que acabamos chegando. Mas é um tema difícil, mas necessário que se enfrente.